Oi gente, hoje eu vim passar mais um vídeo para o canal, e o vídeo de hoje a gente vai jogar Minecraft, quanto tempo tem maniférico? Tadinha de fazer, dá bastante trabalho, mas eu fiz, é nóis, meu amor. Agora a gente vai decorar, aqui eu tenho um pouquinho de cima, pra dar uma iluminada, aqui também temos um andar de cima, então vamos decorar tudo hoje. Ah não, não! Calma aí. Pronto, logo. Você está vendo aqui, eu estou um pouco nobita. Vamos lá, vamos decorar aqui. Onde que eu posso deixar? Não, aqui não dá. Vou deixar aqui mesmo. Então vamos decorar. E primeiramente, eu queria fazer uma cozinha e... Calma aí, desculpa. Bom gente, aqui o que eu quero fazer... É bem simples mesmo, mas é só pra ficar fofinho e bonitinho. Vamos decorar. Vamos decorar. Vamos decorar. Ai que raio. Calma. Eu não vou arrumar ainda Deixa eu colocar um vidro Olha que legal Agora eu vou fazer uma minha sala E aqui eu vou colocar uma mesinha Uma mesinha Coloco aqui Não sei gente Eu acho que vou deixar assim por enquanto Vou pegar uma lã Eu acho Só vou deixar um sofazinho aqui mesmo Para ficar bonitinho Agora a gente vai para o andar de cima Está assim o andar de cima E agora olha como vai ficar Olha gente olha como ficou Olha como é que eu vou deixar Aqui você entra Tem uma soninha E tem uma área Muito legal Eu acho que eu me empolguei um pouco Isso daqui é um banheiro Banheiro é maior do que o quarto Muito maior Aqui tem a banheira O chuveiro que você pode tomar banho e ver Ao mesmo tempo lá embaixo Só que só não tem um pouco de privacidade Aqui tem um vaso Não tem mais vaso E aqui fora tem essa cadinha Que eu vou fazer agora Vamos lá Vou pegar este Vou pegar também Este Agora eu venho aqui Coloco este Esse daqui Daí esse Esse daqui não vai E aqui eu coloco uma cadeirinha Para ficar super fofinho E se você gostou Já deixa seu joinha Se inscreve Para você não perder nenhum vídeo E lembrando O próximo vídeo Será A de balão Então fica ligadinho aí Então Se você não é inscrito Se inscreve Que agora a gente está rumo A 150 inscritos Eu ainda não sei O que eu vou fazer Com 150 inscritos Mas É isso Se você gostou Já deixa seu like Se inscreve Tchau E até o próximo vídeo